Houve panelaços em diferentes capitais do Brasil. Por volta das nove da noite, moradores foram às janelas gritar palavras de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro. A gente vai ver alguns vídeos começando pelo Rio de Janeiro. Vamos começar pelo bairro Jardim Botânico, na zona sul da cidade. A gente vai ver o bairro vizinho ao Jardim Botânico. Agora na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. De volta à zona sul, no bairro do Maitá. Fora! Fora, picareta! Picareta! Foco! E na Lagoa, também na zona sul. Fora! 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 Com licenciadores nas janelas de prédios, gritando as palavras de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver alguns registros de São Paulo. Bolsonaro! O primeiro no bairro de Perdizes. A gente vai dar agora! 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 Fora! 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 Agora, na República, região central de São Paulo. Fora! 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 Também na região central de São Paulo, bairro de Santa Cecília. E em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. E em Pinheiros, na Barra Funda. A gente mostrou imagens do Rio e de São Paulo com as manifestações contra o presidente. E a gente vai mostrar agora de outras regiões, como a Natuza mencionava, começando pelos panelaços no Recife. Em Brasília, a manifestação aconteceu na Asa Norte. Ainda esteve no centro de Belo Horizonte. Ainda esteve no centro de Belo Horizonte.